Você lembra, né? Há poucos instantes a gente comentava que nesse carnaval tem muita gente esticando, mas não é feriadão, né? Eles acabam esticando porque o governo do estado faz ponto facultativo, a prefeitura faz ponto facultativo. Nesse ponto facultativo, por exemplo, os postos de saúde ficam fechados. Sabe qual é a consequência disso? Hospital Santo Antônio lotado. Vamos até lá ao vivo agora com o Romulo Balbinotti porque hoje pela manhã muitas reclamações, muita gente demorando para ser atendido justamente porque essas pessoas deveriam ir para o posto de saúde. O posto está fechado, precisa de atendimento, vai para o hospital, chega lá, tem muita gente. Romulo, como é que está a situação agora? Atualiza essa situação para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde ao pessoal ligado aqui no Balanço Geral. A situação continua a mesma, viu? Muitas pessoas esperando para serem atendidas aqui no pronto-socorro do Hospital Santo Antônio. O Fábio vai mostrar para a gente. Olha só a situação neste momento. É claro que ninguém gosta de esperar para ser atendido, ainda mais quando a pessoa está com dor. Aquele senhor de idade ali, ó, que está na cadeira de rodas, 76 anos, ele está aqui há mais de quatro horas esperando por atendimento, segundo as pessoas que estão aqui esperando também atendimento. A situação realmente é bastante complicada aqui no pronto-socorro do Hospital Santo Antônio. Isso aconteceu no domingo, no sábado, já desde sexta-feira vem acontecendo, segundo a gente conversou com algumas pessoas. Vou conversar com o Luiz aqui. Luiz, você chegou a que horas aqui? Boa tarde. Nós chegamos aqui nove horas da manhã, estamos aqui aproximadamente três horas e trinta minutos, né? É um descaso, né? No meu entendimento. Eu acho que essa situação de ter outras unidades de saúde fechadas não é culpa nossa. Eu acho que tem que ter um contato interno na rede de atendimento de saúde para que as situações não ocorram, né? Se não tem as unidades do município funcionando, então tem que ter um contato com o hospital para que coloque mais pediatras, né? Para que coloque mais clínico geral. Nós temos um senhor aqui de 78 anos, ele está há quatro horas esperando. Então, o descumprimento do estatuto do idoso, o descumprimento do estatuto da criança e adolescente, né? Nós estamos falando numa triagem que é feita e você ganha uma fitinha de prioridade, mas que isso não tem cabimento, né? Aquele horário estipulado não está sendo cumprido. Então, o que nós buscamos aqui é justamente elevar essa discussão sobre a necessidade de melhorar o atendimento de saúde no município. O teu filho está precisando de atendimento? É, o meu filho está precisando de atendimento desde as nove horas da manhã. Eu acho que tem situações mais graves que o meu filho aqui, e nós entendemos isso, visto a situação do idoso, né? A gente compreende, mas essas urgências precisam ser sanadas, né? Não sou só eu, vocês estão vendo aqui, tem mais de 50 pessoas. E o mais grave é o seguinte, teve pessoas, mães, que saíram chorando com seus filhos no colo porque não conseguiram atendimento. E aquele senhor de 78 anos, eu fui aqui na rua buscar ele para que ele não desistisse do atendimento, né? Se for preciso, eu abro mão do meu atendimento, mas tem pessoas que não podem. E não tem o que fazer, eu acho que pedimos uma solução para essa situação, né? Tá legal, muito obrigado, Luiz. A Nicole também está por aqui. Que horas você chegou? Eu cheguei às 10h30 e eu falo assim, pela comunidade, pela população, a gente não pode ser conivente com isso. Tem gente que não tem como pagar 150 reais para ser atendido, né? Então eu peço uma atenção assim, ó, do prefeito, porque a gente não pode aceitar esse tipo de situação. Tem gente que não pode, a gente não... O filho está precisando de... Sim, o meu filho, ele está doente já faz dois dias com febre, né? Ele está com afta, ele precisa ser atendido. Tá certo, a gente chegou agora, mas eu falo por quem está esperando pela gente, Tipo, quem vai chegar ainda e vai ter que esperar quatro horas mais para ser atendido, às vezes um dia inteiro. Sabe? A gente precisa de atenção. A gente não pode ser conivente com isso. Tá legal, muito obrigado. Então a gente também vai conversar aqui, Joelso, com o doutor Rafael Branco Bertuol, que é gerente assistencial aqui do hospital. Muitas reclamações. É claro que vocês estão tentando fazer o possível, né, doutor? Porque os postos de saúde nos bairros estão fechados, os AGs estão fechados, e aí todo mundo vem para cá, né? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, nós gostaríamos de falar que desde sexta-feira nós tivemos um aumento no nosso atendimento em quase 50%. Nós estamos falando aí de basicamente um acréscimo de 100 pacientes a mais no nosso dia a dia. É importante também frisar que necessita de uma conscientização também junto à nossa população para que procure o serviço de urgência e emergência somente nas situações de emergência ou realmente de situações de agravo críticos à saúde, né? Eu entendo que hoje nós estamos com um público muito alto para ser atendido, porém 80% das pessoas que estão aguardando hoje o atendimento tem uma classificação verde que se caracteriza como um atendimento ambulatorial. Ou seja, é um atendimento que devia estar sendo procurado numa unidade básica de saúde ou num ambulatorial geral, né? Isso quando voltar. Exatamente. Nós temos essa questão com o fechamento das unidades básicas de saúde e dos ambulatorios gerais que a população acabou procurando somente o Hospital São Antônio. Só que, infelizmente, nós temos uma capacidade instalada e a nossa prioridade no momento é o atendimento das urgências e das emergências. Agora, doutor, quantos médicos estão neste momento atendendo aqui no Hospital São Antônio essas pessoas que chegam até aqui em busca de atendimento no pronto-socorro? Então, nós temos hoje três médicos adultos clínicos que estão atendendo 24 horas e nós temos também dois pediatras que estão fazendo atendimento de toda a faixa etária de 0 a 15 anos. Não tem como aumentar, não existe a possibilidade de aumentar essa equipe até, quem sabe, na próxima quarta-feira para tentar dar uma fluidez melhor? Eu gostaria que vocês entendessem que o hospital é uma instituição filantrópica e, desta forma, o hospital trabalha com um orçamento e, dentro desse orçamento, o que o hospital consegue manter de equipe nesse momento é a equipe que eu falei para ti. Três médicos adultos e dois médicos pediatras nesse momento. A tendência, então, é que essa situação continue pelo menos até amanhã, até quarta-feira. Possivelmente. Nós estaremos aqui para atender as urgências e emergências para tanto que todos os pacientes classificados na cor vermelha, na cor laranja e na cor amarela estão sendo atendidos dentro dos seus respectivos horários, ou seja, 10 minutos imediatamente ou 60 minutos, que é a cor amarela. As pessoas que... tem algumas pessoas que nos procuraram, disseram que estão há mais de três horas esperando, né? É mais ou menos essa a média para quem não tem tanta urgência? É, o atendimento que é classificado como pouco urgente ou não urgente, o pouco urgente, ele tem até 120 minutos, porém, hoje nós estamos levando em torno de 4 a 5 horas, por quê? Nós temos uma superlotação aqui fora e, dentro do pronto-socorro, também nós estamos com todas as dependências lotadas. Já o paciente classificado como não urgente, que é a cor azul, esse está levando entre 5, 6 a 7 horas, porque, realmente, eu não consigo atender esse cliente nesse momento. Obrigado. Muito obrigado, então, ao doutor, trazendo mais detalhes, então, sobre o que está acontecendo aqui no Hospital Santo Antônio. A pessoa que vem para cá, o paciente que vem para cá, vai ter que ter muita paciência. E as pessoas, os pacientes, não param de chegar aqui, ó. Mais uma ambulância agora, Joelso, chegando aqui, possivelmente, com mais um paciente. É uma situação realmente complicada. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral. Ok. Muito obrigado, Romulo Balbinóte, portanto, mostrando para a gente a situação ao vivo lá no Hospital Santo Antônio. Você vendo, né, as imagens mostrando claramente aí, muita gente. Agora, você imagina, você imagina estar com muita dor, né, qualquer problema de saúde que você tenha, precisar desse atendimento, procurar o atendimento público da saúde aqui em Blumenau. Posto de saúde fechado. Vamos tentar um AG, então. O ambulatório geral fechado. Para onde eu vou? Vou para o Hospital Santo Antônio. Chego lá, enfrento uma fila dessa. Você viu o doutor dizendo, tem gente que pode chegar ao atendimento de 5 a 7 horas. É absurdo, logicamente, que eles não têm condição de atender. Por quê? A prioridade do hospital é atender urgência e emergência. Você viu ali, ambulância de Indaial, trazendo de repente um acidentado, alguém ferido gravemente, vai ser atendido primeiro. Essa ambulância que chegou agora, trazendo, sei lá, de repente alguém ferido com mais gravidade, vai ser atendido primeiro. As pessoas que não têm essa gravidade vão esperar 3, 5, 7 horas. Por quê? Porque a Prefeitura faz um ponto facultativo num feriado que não é feriado, não é feriado, estica para que os servidores públicos possam descansar um pouco mais, enfim. Tenho certeza que você deve estar indignado, assim como nós estamos numa situação como essa. Se organiza, então, pelo menos organiza uma escala diferente, não precisa fechar todos os postos. Você pode dar, um dia abre um, outro dia abre outro, num dia abre um AG, no outro dia abre outro AG. Organiza isso, né, para que no final a população não precise ficar desassistida como é o que está acontecendo agora.